Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vocês estão no canal Rose Queiroz e Suas Plantas. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Gente, como eu falei, eu fiz outro pedido da Suculentas Pé-de-Flor junto com a amiga. Eu queria pedir umas plantinhas bem pouquinhas e pra não ficar tão pesado, eu dividi o frete com a amiga. Ela pediu muitas, mas eu pedi pouquinhas plantas. E tô aqui, ó, abrindo a caixa, mostrando pra vocês mais uma comprinha que eu fiz da Suculenta Pé-de-Flor. A minha tesoura tá novinha, gente. Olha pra vocês verem, ó. Novinha, quebrou. E o meu cameraman tá aqui filmando pra mim. Tô, Renato. Pra poder mostrar pra vocês as plantinhas que eu comprei, né? Eu, mas aquela amiga, a dona Irani. Nós compramos juntas de novo. E aí, tô aqui, ó, abrindo a caixinha pra mostrar pra vocês. Vamos abrir. Eu acho que essa está sem nome, sem ideia. Cadê? Vou ter que passar a tesoura. Esses vídeos, porque dão nervoso na gente. Fica tudo grande, né? Deixa eu ver. Ah, isso aqui é Cedo Cuspidatum, viu, gente? Ó. Cedo Cuspidatum. Esse aqui é da dona Irani. Eu vou mostrando pra vocês aqui o que é meu e o que é dela. O caro noel tá com formiga. Ele não fica nem pé, nem agachado. Quando eu fico agachado, minha perna dói. Quando eu fico em pé, a perna não dói. Ai, fica longe demais. Minha mãe vai reclamar comigo, não vai? Ah, essa aqui é a Mauna Brasileira. É da dona Irani. Vamos aqui mais uma. Essa aqui tá saindo. Ai, olha, chegou murchinho. Esse aqui é um colar de pérolas. É meu. Meu colar de pérolas, gente, é... O dia que eu viajei, choveu muito. Goteirou dentro do vaso dele. E aí, quando eu cheguei de viagem, tava tudo derretido. Porque pingou lá da... Essa daqui, ó. É a Echeveria Cante. Da dona Irani, gente. Uma bichinha dessa aqui, ó. 75 reais. Eu não dou conta de comprar, mas a dona Irani tem dinheiro, né? Então, ela comprou e eu não. Eu não posso. Ai, essa daqui quebrou bastante, ó. Eu não sei qual que é essa. Vou ter que olhar na listinha ali que a gente fez. Olha, tanto que ela é linda. Mais uma dó. Que quebrou um monte de folhinha, olha. Faz parte, né? Esses correios, né? É uma coisa pra poder transportar as plantinhas. Então, vamos lá. Quebrou um monte. Olha só. Três folhas caíram. Essa daqui eu acho que é um brinde que ela mandou. Eu não sei se essa daqui eu tenho que olhar também. Eu não sei qual que é essa. Olha o tanto de folhinha que caiu. É complicado, né, gente? Esse é da dona Irani, ó. Aqui é o senésio pêndulos. Esse é o senésio pêndulos. Ai, quebrou. Essa aqui é a jadeíta. Eu pedi outra porque a minha morreu. Esse é velha jadeíta. Mas, olha, os dois quebram tudo. Ela dá uns achos, ó. Pedi outra jadeíta porque eu pedi duas e as duas não escaparam. Não sei por quê. Mas vamos tentando até conseguir. É importante eu não desistir, né? Ah, eu tô tremendo. Essa aqui é a Graptoveria Albert Bynes. É minha. Eu queria pedir a Albert Bynes. Por isso que eu pedi essa caixinha. E... Uai, essa aqui eu não sei não. Deve ser brinde. Ela falou que ia mandar um brinde pra mim. Eu não sei o que que ela mandou. Ah, essa daqui é uma aloe. Eu pedi duas aloes. A Marlotte. E agora eu lembrar o nome da outra. Não lembro. Olha. Essa é uma aloe. Ela é espinhenta. As que eu pedi... Eu não tenho condições de pagar a planta agora. E aí eu pedi umas plantas bem baratinhas. Mas o caro foi R$15,00. Então, eu pedi umas de R$14,00. Outras de R$15,00. Que foi essas aloe. E a Graptoveria Albert Bynes. Ai. Gente do céu. Eu vou ter que cortar. Porque essa fita aqui não rasga. Aí, ó. Eu pedi duas aloe. Que é aquela... Se você colocar as duas peças, vocês vão ver. Que essa aqui, os espinhos dela é branca. E ela é mais verde. Essa aqui é mais escura. Só sei que uma é Marlotte. A outra tem outro nome. Eu pedi essas duas. E duas Echeveria e uma Graptoveria, eu acho. Eu vou ter que olhar na listinha. E olhar nas fotos. Olha. Essa aqui é outra. Que eu não sei qual que é. Essa daqui é igual àquela. Ó. As duas é igualzinha, ó. Deve ter sido brinde. Não sei. Vamos ver. Aqui tem outra. Outra embalajinha. Ah, esse daqui é o Cacto... Da Dona Irani. Ela pediu o Cacto Arco-Íris. E um outro Cacto. Que eu não lembro. É um nome muito estranho. Eu não lembro qual o Cacto que é. Você me... Né, não. Esse aqui é o Cacto Arco-Íris. Caríssimo. Não sei se esse aqui... Não, esse aqui não é o Arco-Íris, não. Aquele lá que é o Arco-Íris, gente. Esse daqui, ó o tamanzinho disso. Quarenta reais. Nossa, e ele murchou tanto, ó. Não sei nem se vai escapar, viu? Ele sentiu muito a viagem, olha. Ai, vou ter que cortar. Senão vai estragar, viu? A raiz dele. Olha aí pra vocês verem. Tanto que ele chegou murchinho. Então, é isso aí. As comprinhas que eu fiz junto com a minha amiga. As minhas são poucas aqui, como eu disse. Que eu não poderia comprar muita coisa. Eu não pude nem comprar pouca. E comprei porque eu queria muito a Albert Bay. Essa não. A Albert Bay, essa é por aí. Gente, deixa o like, compartilha e se inscreva. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.